Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Next Games e hoje a gente vai estar dando continuidade a Legend of Legalia. No episódio anterior, a gente aí conseguiu salvar o pessoal da cidade de Hatayu, ativamos ali o Arbogênesis do Monte Letona e lutamos contra Sário. Libertamos ele do Sinceru e acabamos aí com a invenção do Juggernaut. Ele então nos deu a chave para a gente ir para o gerador de Misty e nos falou também que ele acabou fazendo um Juggernaut antes daquele lá. Então o Juggernaut, aquele monstro que atacou a gente no Nihelme, no começo do game, com o Zeto, ele é um Juggernaut. Então ele foi o primeiro Juggernaut que o Sário fez. Loucura, né? Então nesse game-in a gente vai estar dando continuidade e a gente vai estar indo agora para o gerador de Misty. Para salvar de uma vez por todas o continente de Sebucus Islands. Beleza, saímos aqui na saída oeste da cidade de Hatayu e agora a gente vai aqui para baixo, para o castelo de Dohatt. Esse ali é o nosso próximo objetivo. Sendo que eu estou level 31 com Van e Noah e 30 com Gala. Acabei fazendo um grind aí para upar os meus metas. Mas o level recomendado é mais ou menos o level 20. 19, 20, 21. Vocês já conseguem passar por essa área de boa. Bem, sem mais delongas, vamos começar aqui então. Aqui a gente vai ter os mesmos monstros que a gente encontrou antes de entrar na cidade de Hatayu. Só que vão ser 3 ao invés de 2. É um bom lugar para fazer grind devido a sua grande experiência. E bastante gold também, né? Vou jogar um ataque normal. Esse lobo aqui dá bastante experiência também. Ele é o segundo monstro mais forte dessa área. Ele tem um ataque que paralisa aí o nosso oponente. E esse aqui é o Gabugabo. Acho que é o Gabugabo o nome dele. Do primeiro continente, lá de Realme. Ele ataca mais ou menos 4 vezes. Tem agilidade alta e tem a habilidade de roubar itens. Como os outros também. Acabei comprando os equipamentos dos meus personagens. O Gala está todo aí equipado. O Van e a Noah também. Todo mundo diferente. E bora lá. Vou usar só ataques básicos aqui, Miju. Porque tu level alto, então dá pra tirar bastante tempo. Acabei comprando o Axe. O Gala. Olha só, ele não morreu. Acredito que dois ataques ele já era. Beleza. 1026 de experiência e 1398 de gold. Além de uma fênix. Então galera, esse local aqui é muito bom pra fazer grind. Se vocês quiserem ocupar e ele fazer gold. O lugar melhor é aqui. Bora continuando aí. Vamos chegando ao castelo de Dorrit. Pra eliminar de vez aqui o Mist. Das ilhas Sucubus. Ou Sebuks. E por fim, indo pra Conkran. O nosso terceiro continente. Mais uma batalha. Beleza. Tá aí o nosso Ogro. Ele é o oponente mais forte aqui da área. Vamos jogar uma brincadeira aqui. Uma arte de 3 pontos. Tá bom. Só pra eliminar de vez. 1494. 1271. 1.121 de experiência aí. Show de bola. Beleza. Vamos continuar. Ali a gente já viu o castelo de Dorrit. Olha só. Bem diferente da casa do Zeto. É um castelo totalmente diferente. Olha só. Ele fica jogando o Mist. Do topo. Muito foda. Muito bem galera. Sejam bem-vindos aí ao castelo de Dorrit. Nosso próximo objetivo. E é aqui que a gente vai eliminar o Mist. Muito bem. Bora pegar o máximo possível de itens aqui. E vai ter batalha. Beleza. Esses dois Serus aqui vocês já conhecem. Sendo que aqui no castelo de Dorrit só vai ter Seru. Tá galera. Não vai ter monstro normal. Só Seru. Então se vocês não pegaram nenhum deles ainda. Aqui a chance de pegar. Eu só quero um Seru daqui. O resto eu já tenho. Lembramos disso. Eu vou até colocar um acessório no Van. Aliás. No Gala. Eu quero que o Gala pegue. Olha só. 747 só de experiência. Lá fora dá bem mais. Esse Seru que a gente vai pegar. É um Seru da Luz. Mas. Ele é de ataque. Não é de cura. E por enquanto. O Gala que tem afinidade aí com o Seru da Luz. Então. Tem que pegar com o Gala. Não tem jeito. Beleza. Pegamos aí um Elixir maravilhoso. Lembrando que o jogo está em espanhol. Cadê? 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 Vou organizar aqui. Beleza. Aumenta todos os estados durante a batalha. Maravilha. Isso aí é ótimo. É um boss, hein? Vamos continuar aqui caçando os itens. E mais batalha. Beleza. Ele apareceu aí. É o Aluru. Aluru. Ele é um... Seru de Luz. Mas. Ele tem ataque. E não cura. Então. Preciso de você, Aluru. Ele tem mais ou menos mil de HP. Vamos ver se o Gala pega ele de primeira aí. Não foi dessa vez. Ele tem mil de HP. 900 de HP e mil de HP. É ele que eu quero pegar com o Gala. Preciso dele no Gala. Ele tem um ataque muito bom. Beleza. Mais um item de realing. Mais um item de cura. Nada pra cá. Vamos embora lá pra direita. E mais batalha. Pegamos aí então o nosso primeiro Seru da Luz. Com ataque. O Aluru. Beleza. Agora eu posso tirar esse equipamento aí do Gala. E colocar novamente o meu equipamento de defesa. Cadê? Aqui. Beleza. E. Eu vou mostrar pra vocês aqui o Aluru. Olha só. Ele tem a probabilidade de matar um inimigo. Ou de tirar somente dano. Level 1 ele tira mais ou menos mil e pouco de dano. Mil e duzentos. Por aí. Ou tem a probabilidade de destruir o inimigo com um ataque só. É o canhão final. Pode ver aqui. Ele é o Seru da Luz. Mas ele não tem a possibilidade de a gente usar. Igual esses aqui. Então ele é só de ataque. Não é de cura. Vou mostrar pra vocês no mestre. Qualquer coisa. Não vou dar certeza não. Mais. Provavelmente ele é mostrado pra vocês lá sim. Muito bem. Vamos continuar aqui. Tem uma escada ali. Mas a gente vai direto. Eu quero examinar todo o campo aqui de batalha. Beleza. Bora continuar. Vamos subir aqui a escada rolante já que não tem mais nada pra gente andar aqui embaixo. Castelo do Duarte é maneiro. Tem até escada rolante. É melhor que o Zeto. Beleza. Mais um item. É de cura. Vamos continuar subindo. Tem mais itens por aqui. Beleza. Voltamos. Bora continuar aqui andando. Aqui a gente vai descer novamente. Eu não quero descer. Quero vir pra cá. Pegar um item. Beleza. Beleza. Excelente. Uma Fênix. Vamos continuar. Mais luta. Beleza. Vamos. Se tem mais alguma coisa por aqui pra gente pegar. Não tem. A gente vai então andar pra segunda parte aí do Castelo de Duarte. Tem uma porta ali em cima. Eu vou indo nela primeiro. Aqui então a gente começa a encontrar aí outros Serus. Tem aqui um Nova que a gente já viu. sendo nível 2. E o Aluro novamente. Beleza. Vamos entrar aqui nesta porta. Pegar esse item. Mais um item de cura. Vamos prosseguir aqui pra Oeste. Não vou subir agora. Vou andar pra cá que eu tenho um item aqui. Tá aí então o Gola Gola. Se vocês não conseguiram pegar o Gola Gola. Lá na área do Shine. Essa é a chance. Mas já peguei. Tá tranquilo. Tem que usar Marte aqui que ele tem bastante HP. Também. Lembrando que se vocês não pegaram esses Serus aqui. Essa é a chance de vocês. Porque daqui a gente vai pra outro continente. Água da Vida. Life Water. E vamos para o outro andar. Beleza. Vamos pra... Pra cá mesmo. Direita. Esquerda não tem nada. Seu maluco. Beleza. Mais um item. Espírito de Guerra. Deve ser um item que aumenta o espírito na batalha. Beleza. Por fim aí o Gala aumentou de level. Foi pra level 31. Maravilha. Todo mundo no level alto. E igualado. Estamos aí passando pro outro complexo. Do castelo. Estamos chegando no final já. Tem uma escada que desce. Beleza. Vai pra direita. Aqui então a gente vai encontrar o Mushuria. Se vocês não pegaram. Ou o Fred. Maravilha. Vamos continuar. Vamos pegar um item aqui. Certifica-se de pegar todos os itens antes de matar o Boyzen. Que eu acho que depois já fazia igual o Zeto. Senão eu vou poder voltar aqui. Mais um item de cura. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Beleza. Voltamos. Bora continuar aqui. Se não me engano essa é a última escada rolante da gente. Beleza. Vamos vir pra cá primeiro. Que a gente vai pegar um item aqui em cima. Beleza. Vamos pegar esse item aqui. Fruta mágica. Fruta mágica. Se vocês não lembram. Aquele item que recupera 200. O GMP. E beleza. Chegamos aí na última parte do castelo de Dorad. Aqui então a gente está na última parte aí. Vamos pegar o item aqui. Beleza. Water of Power. E um item aqui. Elixir de proteção que pode ser usado na batalha. Então galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. E no próximo vídeo. Então a gente vai lutar finalmente aí com o Dorad. Para poder eliminar de uma vez por toda. O miste aqui da ilha de Cebucos. Então não fique de fora. E bora para o próximo vídeo.